Os celulares apreendidos são de dois adolescentes. Um deles tem 13 anos e mora em Itumbiara. O outro é primo dele, tem 15 anos e mora em Campo Redondo, no Rio Grande do Norte. Os dois usavam perfis falsos em redes sociais para planejar o ataque. Um deles diz que quer matar todo mundo, menina e menino. O adolescente de Goiás, que se mudaria para o Rio Grande do Norte, sugere que o massacre poderia ser na própria escola dele. Eles justificam como sendo uma vontade deles mesmos. Eles falam que eram fãs desses outros ataques que já ocorreram mundo afora, que sempre assistem esses vídeos no YouTube e se sentiram motivados a praticar também. Os adolescentes tinham a intenção de usar um tipo de bomba caseira, conhecida como coquetel molotov, e pesquisaram na internet como fabricar o artefato. Eles pretendiam também tirar a própria vida depois do ataque. Na delegacia, na presença dos pais, confessaram tudo. A investigação foi feita pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas. E o caso segue sob investigação da Polícia Federal. Apesar de acreditarmos que a família realmente não tinha conhecimento desses planos, desses adolescentes, a capa do celular de um dos adolescentes, esse de 13 anos de idade, de Itumbiara, tem desenhado uma suástica. Então ali ele já demonstra uma admiração, uma idolatria ao movimento nazista. Então já é algo que a família tinha que estar atenta. Então já é uma olhada, né? 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 Obrigado.